Não importa onde estiver e sempre eu vou te amar Nesse mundo enorme levas-me a viajar Tô corpo é uma nave e eu só quero voar e fazer amor nos céus Nas és pra mim, nas és pra mim, nas és pra mim 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 Esfilha do teu pai, mãe, nas és-te para mim Por isso que o teu papo nunca te fará pedir Tô, 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 tudo o que quiser e dizer Eu dou um sentido pra tu, esta com a vontade na tua Nosso amor não recua, nosso encarque flutua Fazer amor na lua Presente como duma e não te deu a luz De outra barragem toda Tens alta tensão, que ponha-se bem na moda Teu porto é como skate e não para, desliza Quando olhas de lado, ficas tipo a Mona Lisa Sorriso radiante, motivo pra pesquisa Ouro diamante e você propanaliza Merda, tu não deixaste para mim Estou no trono sentado, espera de ti Me é ruim, meu rio nasce em mim Lisagoa em ti, mereces mais que uma rosa Mandei fazer um jardim Oh dear, posso jantar e aqui Meus lábios tem caramelo A minha língua tem chandelinho Adoro verde sem roupa Só te chamo de bolo porque estás sempre em forma Just go, you cake Porque estás sempre em forma Neste verano sempre vou te amar Neste mundo e não me leves mais viajar Não corto uma nave e eu só quero voar e far Ser amado por Deus Neste és pra mim Neste és pra mim Neste és pra mim Neste és pra mim Oh 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 Neste és pra mim Neste és pra mim Neste és pra mim Neste és pra mim Oh 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 Não são nem coisa igual Tô abraço por mim esperado Tipo as festas do Natal Mulher emancipada Já chamo de Cleopatra Tô de tudo em troca Incluindo a Nostra Moindo a Nostra Farei tudo pra te ver sorrir Longe de ti Négua négua ainda posso cair Não tenho noção do que viver sem ti Primeira vez fortemente senti Love Já me fiz desilusões Intriga e traições Já lhe de na cara Por uma companheira Vês uma luz que regula Que um futuro melhor You are the mage Estou contando a teu melhor Desstenção Nesse mundo não me levas-me a viajar Tô contra uma nave e eu só quero voar e falar Ser amado, nós temos Nasces pra mim 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 Nasces pra mim